Música Rapaziada, essa moto aqui é minha nova moto Minha nova Tiger 900 E é o seguinte papai Vocês não estão achando que ela está muito original não? Tadinha Sim Ela está muito original Vocês não estão achando que ela está com um barulhinho muito xoxo não? Está muito Rapaziada, hoje eu vou fazer o seguinte Vou deixar a minha nova Tiger só pucando meu parceiro É isso mesmo papai? Jota, o bagulho vai ficar com barulho incrível Você vai emprestar? Eu vou estar em outro lugar de serviço Você vai emprestar? Você vai precisar para mim andar com ela só pucando? Mano, eu ainda não deixei os moleques andar na minha nova moto Está ligado? Porque isso aqui Está com ciúmes dela, né? Eu estou com ciúmes, mano Minha moto 0KM Eu dei um rolezão com meus amigos ontem Foi muito massa Mas o que eu achei estranho Eu sempre ando com moto só pucando, tá ligado? Com escapamentão E eu não ouvi o barulho da minha moto, mano A XJ6 passava A CBR passava do meu lado Eu não consegui ouvir minha moto Então o que eu vou fazer? Mano, vou deixar só pucando Eu vou tirar esse escapamento aqui, ó E muito bom da Thrive Que eles Eles mesmo dão o material Tá ligado? É só você abrir aqui o banco Que tem as ferramentas para tirar o escapamento, papai Chama, rapaziadinha Hoje, mano, estamos aqui no site da Blaze Rapaziada, só joga quem for maior de 18 anos Demorou? Você é maior de 18 anos aqui, mano? Já clica no link E bora jogar, mano Usa o meu bônus Leo2022 Pra você ganhar 40 rodadas grátis E também até mil reais de bônus, rapaziada E lembrando a vocês Que isso só vale para as novas contas criadas Fechou? Rapaziada Usa e abusa do meu bônus Pra vocês ganharem bônus de boas-vindas É muito top, tá ligado? Quer usar meu bônus? Já clica no link agora Entra na Blaze e faz seu cadastro E agora, pra você ter dinheiro na sua banca É o seguinte Você entrou no site da Blaze? Que eu só conto Tá aqui, mano Viu o menino Ney? Certo? Mano, é bem fácil Eu tô com 8.800 na minha banca Certo? Você aí, mano Pra colocar dinheiro na sua banca Vem aqui em Depositar O depósito é pelo Pix É bem rápido Já cai direto na sua conta Você já começa a jogar E o depósito mínimo, mano É de um realzinho Joga com seus amigos, mano É muito massa Você joga com os moleque aqui em casa A gente se mate da risada Juro O Gui uma vez, mano Ganhou muito Tipo, é massa jogar junto, tá ligado? Lembrando que na Blaze Você pode ganhar Ou também perder, tá ligado? Então joga com responsabilidade Fechou? Hoje eu vou jogar com vocês O Fruit Slice, rapaziada O novo jogo da Blaze Toda vez que tiver um novinho aqui do lado É que o jogo é novo, tá ligado? Mano, é massa jogar no jogo novo Juro Hoje vamos começar aqui com o Quintinho Bora começar Ah, mas Leandro Eu não sei jogar Eu nunca joguei Gente, é bem fácil Não tem problema As frutas subirem E cair Vocês não vão perder por causa disso, tá? É... Não... Você não precisa cortar todas as frutinhas, não Você tem que analisar E ver qual fruta Não tem a bomba Porque aí ela vai ter um multiplicador E quanto mais multiplicador Mais dinheiro você vai ganhar Vocês entenderam? Rapaziada É simples Você não perde Se a frutinha cair Você só perde se achar a bomba Fechou? De resto, meu parceiro Quanto mais frutinha você cortar Mais você vai ganhar Beleza? Então, bora lá começar Vocês ir na prática Chama, papai Cortei uma Mano, vamos escolher a outra aqui Vamos no melão Opa! Chama Tô com novecentão, hein Mais uma Eu já triplifico o que eu coloquei Eu coloquei 500 Já tô com novecentos Vamos mais um Vamos mais um Vamos esperar Vamos cautela Mano Aqui, ó Mil e trezentos reais Toma, papai Já vou retirar Porque, mano Já vai subir minha banca ali Nove mil Mano, é isso Viu como funciona o jogo? Não pegou a bomba O ganho é certo Bora pra mais uma Eu não gosto de pegar as primeiras Vamos pegar o perinha Perinha é bom Perinha é bom Opa, outra perinha Opa, sumiu Laran... Laranjinha não Maçã E as aqui Opa, mano Muito bom 1200 Eu já vou resgatar meus 1200, mano Eu vou resgatar meus 1200 Já fiz outro ganho Outro ganho Tá top É isso, mano Mas tá... Mas tá ganhando O importante é ganhar Rapaziada, cada um Usa a estratégia que quiser Tá ligado? Ó, eu acabei de cortar duas furtinhas Numa cortada só Se você quer cortar duas furtinhas E já retirar seu dinheiro Também dá Tá vendo? Mano, você usa a estratégia Ah, se você quiser ir arriscando mais E somar mais dinheiro Também dá Ó, cortei Ah, peguei a bomba Peguei a bomba, passeiro Mas não tem problema A gente mais ganhou do que perdeu, né? Então Mano, eu vou começar a cortar essa laranjinha aqui Deu boa Perinha Deu boa Mano, vambora, pai Cortei Opa Boa E... E não é fácil cortar assim, não, pai Porque eu já sou habilidoso Tá bom? Eu duvido vocês conseguirem cortar aí Mano, 1100 Eu para e continuo, rapaziada Só pra dar aquela garantidinha, né? Eu para e continuo Mano, eu vou pegar só esse melão aqui Opa, 1600 Não, tá bom Tá bom, né? Tá bom, tá bom Tá bom Não, vamos já garantir os 1600 Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Já peguei uma perinha, viu? Cortou essas duas, vai Opa Opa Com três, mano Três frutinhas já tá com 1200 Vamos mais uma Só mais um minho Acho que vira 2000, hein? Esse aqui, ó Esse aqui vira 2000 2000 2100, pai Falei, vem comigo, bebê Vem comigo Ó Tirei 2100, rapaziada Eu tô com 13 mil na minha banca Comecei, eu acho que comecei com 8 mil É 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 mil reais já ganhei Mano, esse jogo é muito top Eu vou jogar só mais uma desse Ah, essa daqui não tem como Essa aqui não tem como Essa aqui já fiz Não tem como Não tem como Esse jogo é muito bom Você tá doido? 1400 reais? Mano, esse aqui eu vou no limite Nem que eu perdo Toma 1900 Só mais uma Essa aqui, né? Essa aqui é boa Aquela tá com cara de bomba, não tava? Essa aqui não tá Nossa, 2700, rapaziada Olha o tanto de fruto que eu peguei, papai Chama, esqueça tudo 2795 Mano, minha banca tá com 15 mil reais, véi De verdade mesmo Esse aqui é o melhor jogo da Blaze que tá tendo Mano, é muito massa de jogar, véi De verdade mesmo Cês viram que eu perdi uma vez só Só que, mano, olha o tanto que eu ganhei, véi Tipo, tem muito mais frutinha pra você ganhar dinheiro do que bomba, tá ligado? Cês viram aí Cê tá doido, papai Vamos jogar o Quest 2 agora Quest 2, cês tá ligado que é o jogo do foguetinho Cê tem que retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir Se o foguetinho explodir e você tiver nele, você perde Tá vendo? O que aconteceu aqui Vamos colocar milzinho Comecei o jogo E cada vez que ele sobe, multiplica o meu dinheiro Vou mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Multiplicando aqui, ó Eu posso retirar meu dinheiro na hora que eu quiser Eu que escolho Se eu quiser deixar no 2 Que eu acho que eu vou deixar Tirei Tirei 2 mil, ó Tirei 2 mil Mano, coloquei mil, tirei 2 mil E eu poderia ter deixado mais Olha, mano, eu poderia ter deixado mais subir Só que como eu sou um pouco... Eu não sou prevenido, né? Sou precavido aqui Eu preferi tirar antes Mas eu poderia ter deixado muito mais Olha Meu amigo Todo mundo tá ganhando aqui, ó Eu ganhei mil Esse aqui, ó Ganhou 35, 18, 22, 50, 38 Isso aqui são pessoas reais jogando, tá, rapaziada? De um realzinho a Letícia Esqueça tudo, papai Mano, todo mundo joga conforme a sua banca, tá, rapaziada? Eu jogo de muita grana porque eu já jogo faz muito tempo e eu tenho muita grana aqui pra jogar Mano, mas comece de baixo, comece com inteligência, saiba a hora de parar Então é isso, rapaziada Essa aqui é a Blaze Terminei com a banca de 16 mil reais e pra sacar é bem fácil, tá? Você clica aqui no hominho Sacar O saque é pelo Pix, tá bom, rapaziada? Você coloca o seu Pix ali Mano, a retirada da Blaze é as mais rápidas Já cai direto na sua conta pra você fazer o que você quiser com o seu dinheiro Demorou, rapaziada? Eu já vou fazer meu saque aqui agora Lembrando vocês que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia 7 dias a semana pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Demorou, rapaziada? É isso, mano Bora com a Blaze Clica no primeiro link na descrição do vídeo E chama Bora pro vídeo? Esqueça tudo, ó Pegou a chave Tá abriu, tá abriu Tá abriu, dá pra tirar agora É, não, eu acabei de tirar ela de lá pra colocar aqui Vamos tirar já É o seguinte, né? Oi Você que é piloto da tráfego, certo? Certo? Eles dão todas as ferramentas necessárias pra você deixar uma moto solcando? Não, pra isso não Porque, ó Aqui dentro tem ferramenta, não tem? Tem E não dá pra desmontar a moto todinha com isso? Tem, eu acho, umas três chaves só Umas três chaves? Quatro? Dezoito Ó, precisa... Tem uma abraçadeira aqui Acho que é dez E essa pode... Não precisa tirar o ferro? Pronto Não, não precisa tirar nada A gente vai tirar o escapamento e vai deixar o ferro aqui ainda Vamos ver o que a gente vai precisar tirar, ó É a abraçadeira bem aqui E vai ficar só esse cano aqui, ó Só esse cano aí Esse aqui? Aí nós vamos tirar só essa ponteirona aqui, rapaziada E vai deixar a moto solcando E eu tô louco pra ver essa moto solcando O Nã tem uma Você deixou só o cano? E a outra E essa nova não? A nova não A nova não Tá com dó, Zé? Não, tô com dó não Mas eu já tive escape esportivo também Ah, e fica um barulho massa Mas a do Nã faz um barulho muito alto É Ele manda tirar todos os bafadores É disso que eu tô falando, meu parceiro? É sim, garante Segura aqui, Jamin Que eu quero desmontar a moto inteira já Mas onde que eu começo desmontando aqui a parte do banco, né? Aqui é um buraquinho da chave, Eduardo Aqui, ó Tirei Libera as duas? É, se você liberar essa... Ah, foi Ah, foi Beleza? Cadê, Zé? Aqui, Zé Achei Pô, já tem a chave Mano, já vem o kit Vem o kit completo pra gente deixar a moto solcando, pai Vamos ver quanta chave tem aqui? Ó a cena Mano, a moto é zera, pai É zera Olha o que eu tô fazendo com a moto zera Nossa Cara, cara, cara Mano, muita gente Não é eu que quero É os inscritos que pediu Tá ligado? Zero km, só vamo ver o que? Mano, zero km, mano Tá sem placa Acabei de tirar a moto com a estacionária Tipo, mano Faz dois dias que eu tô com a moto E eu já vou deixar ela só no câmera Chave, né? Ô, ô, ô Ô, música não Ô, Jota Polícia, é chave, né? É o quê? Chave de cadeia? É, chave de música. Vou falar pra você que não vai pra Cambé não, viu? Mas é lá, essas coisas não vingam. Não vinga lá? Não, essas coisas não vingam não, não vai não, tá? Mano, vamos ver o que a gente vai precisar pra tirar tudo isso aqui, gente. Mano, torna. Mecânico da Trips também? Olha aí, Gitor, foi um time-lapse aí. Mano, eu não sei nem por onde começar. Acho que vai faltar a chave. Vai faltar a chave? Vai pegar lá do Elton. Ó, essa não dá? Tem que ser a 12 e a 13. Ah, pronto. E essa aqui? Essa aqui é a 10, se der pra assadeirar aí embaixo. Ah, essa que dá, então? Essa aí dá. Hum, aqui ó. Aqui ó. Gaps! Gaps! Ixi, tá quente pra caralho já o escape, pai. 3, 2, 1 e... Foi. Ah, era? Chama, papai. Ó, vamos tirar lá no cavalete, vai ser mais fácil de arrancar o escape. Eu tô morrendo de vontade de saber qual é o barulho dessa moto solcando, tá ligado? Sabe qual que é o barulho? O Jota acabou de falar. Como que? Ela faz assim, ó. Ela faz assim, ó. É esse som, é sério? Sério? É? Ela faz como? Mão na cabeça. Ou, às vezes, se você cortar muito gira e ela faz um som assim, ó. Encosta, encosta. Jura? Esse som faz, esse som. Entendi, entendi. É esse barulho que vai, rapaziada. Deixa sua moto solcando que é esse barulho que vai fazer. Você tá doido, mano? Vou arrancar esse escapamento aqui e vamos ver qual que é o barulho dela. Vou ligar ela agora pra vocês relembrarem como que é a original. Depois eu vou religar ela de novo pra vocês verem se vai mudar muita coisa ou não. Esse é o barulho da Tiger 900 original, tá bom? Epa, papai. Esse aqui é o barulho dela original, ó. Chama. Papi. É massa, mas a gente quer mais alto, certo? Mais, mais. Então, mano, mãos à obra. Vamos tirar o escapamento dela. Eu quero ver o barulho desse monstrão solcando, papai. Chama, rapaziadinha. Tirei o escapamento da moto. Mano, olha só que escapamento nervoso, papai. Isso aqui deve segurar muito o barulho da moto. Mano, olha só como ficou só o cano. Deixa eu guardar aqui o escapamento. Pena a moto agora. Mano, essa moto tá muito louca. Mano, de verdade mesmo. Olha isso aqui, papai. Ficou só o cano. Só a ponteira do escape. Você tá doido, mano. Vamos ligar? Chegou a hora, Guilherme. Chegou a hora, papai. Nossa, tô louco, hein? Vamos ver. Mano, é muito rápido de tirar o escapamento dessa moto. Juro. É muito rápido demais. Parabéns. Ooooooooh. Esqueça tudo, papai. Ó. 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 Ficou muito bom. Nossa, ficou muito chave, mano. Melhor cartão, velhor cartão. Não, juro. Ficou muito chave demais, mano. É louco. Ó, louco. Ficou muito mais louco esse carro. Ah, não. Bem melhor assim, pai. Morreu, mano. Morreu a moto também. Cheguei, desliguei a moto, acelerando, cortando de giro, acabando com tudo. Ô, ô, ô. Mano, os caras podiam fazer moto assim, mano. De verdade mesmo. Já com o escapamento full, tá ligado? Só um cano. Olha isso aqui, mano. Ó o barulho daqui. Você tá doido? Não acho que acelerado aí aqui, você vê? Pô, ficou até mais forte a moto, ó. Joga esse daqui de São Paulo. Lermoso, né, pai? Nossa, mano. De verdade mesmo, ficou chave. Deixa eu colocar o banco que você quer dar um rolê. Nossa, mano do céu. E aí, né? O que você achou? O barulho dos três cilindros é bonito, né? Nossa, bonito mesmo, mano. É muito limitável, tá bom? Ó o barulho da hora também, né, né? Qual? Que susto. É, é o que a minha tirou, tiraram a marmite aqui, ó. Aí ele tá um abafador com um passo e fez o abafador. Adoro, ela tirou isso aí. Tirou? Nossa, quero tirar, hein, mano. Faz tão alto como o fio, né? Mano. Tem um truqueiro ali, você quer? Uma ponteira? Você quer andar cá com alguém, né? Aí sim. Vai, faz com barulho grosso assim também? Faz, tá bom. Faz menos um pouquinho, mas não faz dó aí, não. Imagina esse barulho no big shift, né? Ah, mano, tem que andar com ela. Tem que andar com ela, sim. Tô com medo de perder a mão na blitz. É, dá nada não, né? Não, 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 não. Rapaziada, acabei de tirar a mão só o câmbio. E, mano, o J caguetou pra polícia. Mano, a polícia já tá aqui na rua de casa, velho. Fazendo blitz. Cadê? Rapaziada, de verdade, tá tendo uma blitz na rua de casa. Vamos ver se a gente consegue ver. Mano, ali na frente, ali, ó. Tá fazendo? Ó o sirene ali, ó. Caralho. Aliado, não vai... Ô, J, ó, J, ó, aquele pé, ó. Ô, J, caguetou, Zé. O que, Zé? Ô, Zé, como que não vai sair pra testar agora, Zé? Não vai sair de nada, não, Zé. Ô, Zé, Zé. Meu Deus, cara, pensa pelo lado bom. Tudo tem um lado bom na vida, tá? Ô, J, você não vai perder sua moto a primeira vez, já. Ó, tá sem vídeo, J? Tá caguetando ele, Zé? Não, peraí, peraí. Tá sem vídeo, Zé, J? Peraí. Só foi, mano, não acadei isso aí, parceiro. Não, não, vai pra as ideias, J, ó. Vai pra as ideias, J, ó. Você não pode atuar no seu trabalho, isso aqui dentro da minha cara com um convidado. Nossa, cara, sério? Tá bom. Vai lá com seus amigos da rua lá. Vai lá, vai lá com seus amigos... Não tropeça, não, J. Isso aqui não vai debaixo, é pra sair pra rua com ela. E eles tão ouvindo todinho. É, então. Será que exilou? A brisa tá aqui. Ô, J, ô, J. Cadê o J? Ó, o J já vazou, já, ó. Sumiu. Demorou, J, até assim, pai. Se tu já tivesse aqui, tinha prendido, já. Mas aí, parece que tu já tava. Mano, deixa eu tirar a moto do pé... Cuidado, ó, tu pelou-se aí. Mano, eu vou dar uma voltinha dentro de casa, tá ligado? Vamos ver. É o jeito. É o jeito. Parecendo eu quando montava minha bicicleta, minha mãe deixava você ir pra rua. Nossa, mano, ficou outra coisa, velho, juro. E aí, queita. Rio, por favor. E aí, queita. E aí, queita. Um... Ah, é outro bicho. Pô, agora eu entendo porque os caras aprendem a moto daí, né? Entendeu, né? Entendeu? Comoda muita gente, né? Tá fazendo uma conversa civilizada, passa uma desgameira de remoto. Onde vai? E antes fazia como? Tô procurando rachadores. Rapaziada, de verdade mesmo, seja o que Deus quiser, eu vou colocar o capão na cabeça e vou dar um rolê com essa moto na rua, pai. Você pegou uma coisa ligada, que se cair na bici tem umas imagens. Ó, nossa, que chamando ninguém. Chama. Você viu só? Você deu uma grande ideia. Mano, de verdade, eu vou dar um rolê com ela na rua porque tô com muita vontade de andar com essa moto na rua, com esses capão, mano. Vou fazer... Maravilhão bonito. Vai presa, mano? Quem não tem placa, como é que vai dar a multa? É, então. Só dá o Léo ligando pra lá. Pressionada que eu vejo, aí eles vão fazer o quê? Não vai conseguir anotar a placa, por quê? Vai atrás de você, gente. Isso aí não consegue mesmo. Rapaziada, vamos, mano, dar um rolêzinho na rua. Vamos testar a moto na rua porque, mano, esse capamento merece, juro. Vambora. Então, bora, rapaziada. Vamos testar essa moto lá na rua agora, mano. Tô morrendo de vontade, juro. Nossa, o barulho dela ficou outra coisa, mano. Ficou muito bonito. Você tá doido. Chama, rapaziada. Mano, olha como ficou essa moto. Olha o barulho dela. Mano, ficou muito louca desse jeito, pai. Juro. Deixa eu colocar aquela no modo esporte. Pra passar. Aqui, ó. Você tá doido, papai. Ficou chave demais. Coloquei no modo esporte agora. Chama, papai, que a moto tá com. Mano, olha o barulho dessa moto. Você tá doido, irmão. Mano, ficou muito chave. Você tá louco, pai. Mano, ficou nervosa, papai. Juro. Você tá louco, pai. Mano, mudou a moto. Nossa, mano. Ó. Nossa, mano. Ficou muito chave. Você tá louco, mano. Ficou incrível. Juro. Amei ela só o cano, rapaziada. Juro. Mano, pra quem gosta de motovlog raiz, já deixa muito like nesse vídeo de verdade. Porque, mano, ficou sensacional a moto só o cano. Se você também achou, se inscreve no canal. Deixa um comentário. Porque, mano, essa moto aqui, pra mim, olha, ficou muito massa. Juro. Deixa nos comentários aí se você também gosta da moto só o cano. E ainda mais três cilindros, tá? Ela não é quatro cilindros. Você tá doido, papai? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa um comentário. E é isso, mano. Vamos ver se a pessoa que eu vou dar essa moto vai gostar dela só o cano. Ou não, né? Essa moto aqui, pra quem não sabe, vai pra uma pessoa muito especial na minha vida, mano. Tomara que ela goste. Porque, mano, eu gostei. E aí E aí E aí E aí Obrigado.